eu tenho uma coisa muito estranha aqui é DORIME, KITARINO A DORA DORIME ARERA ARERA LATIVE, esse daqui é um Sam só que é diferente, mano, hum, coloquei esse Twitter, tá pegando, estou sumando a Blaster, tá pegando, ele fica sumando a Blaster, da hora vamos colocar o oil wither, tenta estourar, mas ok, tá pegando, mano esse resiste mais, cara, olha lá lá lá, é treta, é treta, eu quero ver isso, tretas, o cara voa o balude, mano, tá pega, matou ele, não, ele só se distanciou, tá, nossa, Ender Dragon, Ender Dragon, Ender Dragon, matou ele, Ender Dragon, deixa eu já colocar agora, barra de pé, ficou difícil pra colocar um titã, bem nada a ver aqui, ó, o Mega Fish, ó, 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 o Mega Fish, tá pegando, ele tem, peraí, só tem, cara, a minha, a minha, a minha exigência dele mesmo, é a minha exigência dele, como é que ele é até forte, a la 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 la, não lembra ele está batendo, ok, o cara da Mix, tá bom, Esse Suns aqui vai ser muito legal pra vídeo, mano. E meu cara, é só falar da escuta aqui. O celular, não pera, né? Type, por um celular! QVN, Suns, Baez. Pronto, agora eu vou entrar com a gente... Ah, não dá, o Mega Fristina é muito perto, ó lá, lá, lá. Toda vez batalha, mano. Mano, tem que colocar o outro novo. A Manoacan morreu, João. Tá, pega. Todo dia tem essa merda dessa mensagem. Todo dia, todo dia, todo dia mesmo.